Gustavo Lima, João de Avião, o embaixador, fala comigo bebê, como é que faz agora? Abre o seu coração, Rio de Janeiro, povo bonito, o comandante embaixador Qual quero em meu lugar, deixaria do jeito que tá você ficar carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais A mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Me diz como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que você que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Chante avião, o comandante e o embaixador Amar não tava nos meus planos Não tava procurando mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tiro certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Tiro certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite eu acertei Foi uma vida boa Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite eu acertei Amar não tava nos teus planos Não tava procurando, mas eu encontrei E agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia duvidei do amor, hoje eu ganho certeza Tiro certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei, foi uma vida Tiro certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei, foi uma vida Era pra ser só uma noite, eu acertei, foi uma vida Era pra ser só uma noite, eu acertei, foi uma vida Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu redredor Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio trazem minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio trazem minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Com a mãozinha lá no céu, assim de um lado pro outro Vem Que coisa linda Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu redredor Vem, vem! Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio trazem minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio trazem minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater E trazer minha voz Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater Vai ver que a sua sede é de nós Não vai ser fácil não Quando a pede bater É aí que eu quero ver Não é fácil não Quem gostou, joga a mão e dá um grito em Salvador A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Talvez vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer Eu sei que você tá bem Eu te conheci Depois que a gente lavou Será onde é que arrumou Todo esse horde de mim Agora eu tô aqui No matico dela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular Num Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Traz um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai dar por um triz E matar não Essa internet virou arma Na sua mão Eu vou trocar meu celular Num Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Traz um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai dar por um triz E matar não Essa internet virou arma Na sua mão Agora eu tô aqui Num bar de curtela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular Num Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida Certeza que a minha vida Vai dar por um triz Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Obrigado Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um laço e uma distração Meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama uma arrombada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E fingi que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Tô bebendo e profunda Aí sai a roda Chama! Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Vem me procurar Eu era só um laço e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama uma arrombada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E fingi que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então deve ver me procurar 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 Música 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 Tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu nem reclamo quando você vai sair Pra onde vai, com quem, tô nem aí Acha que eu já não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo, tanto é Que já passou na hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Não pra se me envelhecer Tá dando certo, tanto é Que já passou na hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra engasgado de ciúme, sufocado de saudade Eu vou pedir dessa maturidade Eu aprendi que pra te prender é só deixar a porta aberta Nem que eu morra engasgado de ciúme, sufocado de saudade Eu vou pedir dessa maturidade Consiga pra cima e bate na palma da mão Eu vou pedir dessa maturidade Gustavo Mioto, rapaz Show! Tão cheia de certeza Você duvidou Que não existia mais resquícios de amor Saiu perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha a distância O amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Não sobrou nada Eu culpa não Desce a dor aí logo passa E agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou, não sobrou nada Você é a minha ferida curada, é que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou, não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não, que essa dor aí logo passa Rapaz, tem que te contar um negócio, eu acho que você não lembra não Diz que aguenta a bebida, tomou duas seguidas, a perna bambiou Ainda não lembrou, vou refrescar sua memória Tentou agarrar o caçom, derrubou a caixa de som pra varia, se queimou a largada Tentou até ligar pro ex pra sua sorte, eu não deixei, já tava tudo rodando Rodando, rodando, de outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila, tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Diz que aguenta a bebida, tomou duas seguidas, a perna bambiou Ainda não lembrou, vou te falar, vou refrescar sua memória Tentou agarrar o caçom, derrubou a caixa de som pra varia, se queimou a largada Tentou até ligar pro ex pra sua sorte, eu não deixei, já tava tudo rodando Rodando, rodando, de outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Marília, cê tava bebaça Gente, eu não lembro Mas foi bom Maiara, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Marília, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Maria Mendonça Corta de surpresa e outras coisas que você não faz Mas fazia um tempo atrás Cuidado, rapaz Vai, quebra a rotina e leva sua mina pra dança Ao som daquela banda correr Vai, compra a bebida de litro e chapa com ela Faz essa noite a melhor da vida dela Vai, quebra a rotina e leva sua mina pra dança Ao som daquela banda correr Vai, compra a bebida de litro e chapa com ela Faz essa noite a melhor da vida dela Se você não cuidar, ó, cuidado Só você e o mundo inteiro, ele é lá do lado Ela sente falta de surpresa e outras coisas Que você não faz Mas fazia um tempo atrás Cuidado, rapaz Vai, quebra a rotina e leva sua mina pra dança Ao som daquela banda correr Vai, compra a bebida de litro e chapa com ela Faz essa noite a melhor da vida dela Vai, vai, quebra a rotina e leva sua mina pra dança Ao som daquela banda correr Vai, compra a bebida de litro e chapa com ela Faz essa noite a melhor da vida dela Ao som daquela banda correr Se você não cuidar, ó, cuidado Oi, me responde Você tá aí? O que que tá acontecendo? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta do seu beijo Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta do seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta do seu beijo Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta do seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Oi Tchau Fica com Deus Oh Agora ela tá lá, na cama que eu falei Segura mais uma rede de janeiro Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço, essa droga com droga Quem tá julgando essa lei do retorno, fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assistindo novela numa TV, 14 polegadas Imagem, chuva, escada, pão brilho na antena Quem me vê dá até pena que ela tá lá Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez no mês Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra tudo atual vai existir um ex Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa droga com droga Quem tá julgando essa lei do retorno, fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assistindo novela numa TV, 14 polegadas Imagem, chuva, escada, pão brilho na antena Quem me vê dá até pena que ela tá onde safada Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês E coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex E coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex Certo, rapaz, rapaz Deus te abençoe, meu irmão Que morra, que morra, que morra Deus te abençoe, meu irmão E tem alguém que te faz mal, mas faz gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Fala aí, velho barreiro Bebe que passa Usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na margaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa Usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na margaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba E quando a gente não quer mais largar o osso E tem alguém que te faz mal, mas faz gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Fala aí, velho barreiro Bebe que passa Usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na margaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa Usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na margaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Numa garrafa de cerveja Tinha que vir escrito Tinha que vir escrito Perigo Porque toda vez que eu bebo Te ligo E no meu telefone E no meu telefone Tinha que vir um sensor Pra desligar a minha cara A minha cara que quebrou E por falar em quebrado Tem pedaço meu em cada bar Tem pedaço meu em cama de alugar Tem pedaço do meu coração pra todo canto Só um beijo seu Só um beijo seu E no meu telefone E no meu telefone E no meu telefone Tinha que ter um sensor Pra desligar a minha cara E no meu telefone Pra sair juntando Só um beijo seu E no meu telefone Só um beijo seu E no meu telefone Tem pedaço do meu coração pra todo campo Só um beijo seu Pra sair juntando Pra sair juntando Obrigado! Diz que fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha te ver errar Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Te fez de mudo e acordou em desespero Não tragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me ludo Obrigada por estragar tudo Se fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha te ver errar Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo e acordou em desespero Se fez de mudo e acordou em desespero Se fez de mudo e acordou em desespero O que foi mesmo que você fez de mudo Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me ludo Obrigada por estragar tudo Vamos lá Vamos lá Simbora Ô casal raiz Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga E sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueio para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueio para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Oh chão de avião Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga E sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueio para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga E sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueio para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Que bloqueio para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga E sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueio para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Aqui não Aqui é casal raiz Acabei de terminar Fui num bordel desabafar Quem sabe as luzes vermelhas Vão me acalmar Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas do quarto do lado Ouvindo uma voz Que lembra minha ex Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Falhei da hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Ai, 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 ai Não para, vai, ai, 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 Carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas no quarto do lado Tô ouvindo uma voz Que lembra a minha ex Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Falhei na hora E como é que faz? Perdi a namorada E duzentos reais Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Falhei na hora E como é que faz? Perdi a namorada E duzentos reais Esse é isso, hein, Cleve? Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Só no piseiro, filho Se a Jonas estica E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Ei, segue o líder 5 da manhã 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, bebe, 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 bebe Tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Acertei de novo! É mais uma, Brasil! Oiê! Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, bebei! Quantas pessoas vão fazer isso, hein? Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? E aí? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, que sofre, que chora, que liga Sou eu quem bebe, que sofre, que chora, que liga Esse seu coração frio e beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria, nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta, o outro prende Se um tá de bom, o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem mono Corre e se for pra voltar de novo, não tem mono E deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia E esse seu coração frio e beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria, nosso clima varia E já, já eu fico doente E sempre que um solta, o outro prende Se um tá de bom, o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Bom dia lá no céu, Salvador! Vem! Salvador! Bahia! Eu te amo! E quem gostou? Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo, é? Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera É, Bonos! Como é que eu supero vocês? Só uma séria Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Supera Vai falar de amor, lembra de mim na hora Vai deitar em outra cama só pra ter certeza Que eu sou original, o resto é tudo cópia Faz o vezinho de volta E volta pro seu dengo Cê não vive sem mim, amor E eu sem você muito menos Faz o vezinho de volta E volta pro seu dengo Cê não vive sem mim, amor E eu sem você muito menos Calma, respira, não pira Tudo que eu não quero é briga com você Porque se você terminar Pensa num trabalho que vai dar pra me esquecer Vai sentir meu beijo até no gosto da cerveja Vai falar de amor, lembra de mim na hora Vai deitar em outra cama só pra ter certeza Que eu sou original, o resto é tudo cópia Faz o vezinho de volta E volta pro seu dengo Cê não vive sem mim, amor E eu sem você muito menos Faz o vezinho de volta E volta pro seu dengo Cê não vive sem mim, amor E eu sem você muito menos Faz o vezinho de volta E volta pro seu dengo Solteira bebendo, querendo meu beijo Cê não vive sem mim, amor E eu sem você muito menos Faz o vezinho de volta E volta pro seu dengo Volta pro seu dengo Cê não vive sem mim, amor E eu sem você muito menos Faz o vezinho Eu tô virado desse jeito É porque tem alguém me fazendo sofrer O meu cenário é perfeito Cinzeiro, cigarro e um copo pra beber O repertório desse bar Caiu como uma luva no meu coração Aqui só toca motão E o pior de tudo É quando você tem certeza Que tá sendo usado Depois do prazer Veste a roupa e me deixa sozinho no quarto É um termine Volta, é um volta Termina que nunca termina E o prejudicado sou eu Que aceito essa vida O uísque e gelo tem Motão doído também E alguém sofrendo por alguém Aí multiplica por cem Se ela fala e larga Coração acelera Como é que larga essa miséria? O uísque e gelo tem Motão doído também E alguém sofrendo por alguém Aí multiplica por cem Se ela fala e larga Coração acelera Quando é que larga essa miséria? Se eu tô virado desse jeito é porque tem alguém me fazendo sofrer O meu cenário é perfeito O cinzeiro, o cigarro e um copo pra beber O repertório Esse pá caiu como uma luva no meu coração Aqui só toca motão E o pior de tudo E o pior de tudo é quando você tem certeza que tá sendo usado Depois do prazer Veste a roupa e me deixa sozinho no quarto É um termina e volta É um volta termina que nunca termina E o prejudicado sou eu Que aceito essa vida O uísque e gelo tem Motão doído também E alguém sofrendo por alguém Aí multiplica por cem Se ela fala e larga Coração acelera Como é que larga essa miséria? O uísque e gelo tem Motão doído também E alguém sofrendo por alguém Aí multiplica por cem E se ela fala e larga Coração acelera Como é que larga essa miséria? É sexta-feira, é? É sexta-feira de novo Sextou que já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo Aí eu ligo, 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 ligo Acertamos de novo, papai Essa é a sua casa Essa é a sua cabeça, viu? Deu sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu beco e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu beco vocês e fico tonto, lembro de nada, nem do que? Nem do meu nome, esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu beco e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico Deu sexta-feira de novo Me alcança que esse é sucesso Sai de perto de mim e do meu coração Some com esse beijo tentação Que eu já tô envolvido nesse amor criminoso E o pior que é gostoso Você tem namorado e eu tenho ciúme Tô apaixonado e a gente não se assume E só me procura quando tão brigado Tá difícil morar em coração ocupado Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo o feito louco Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo o feito louco Passando-se um pouco Você tem namorado e eu tenho ciúme Tô apaixonado e a gente não se assume E só me procura quando tão brigado Tá difícil morar em coração ocupado É tão difícil sentir saudade De alguém que tem alguém e sabe Que quando eu sair, ele vai chegar Pois o coração só não cabe Não sei até quando eu vou aguentar Eu nasci pra ser amado e amar Quem se entrega de verdade Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo o feito louco Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo o feito louco Tô aqui tremendo, sofrendo o feito louco Passando-os fogo Tram altos fogo Oh, 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 oh Tô achando que você Tá em cima do muro Nem disfarça que seu coração Tá um pouco inseguro Isso é trauma, sintoma de quem se relacionou Com quem não presta, com quem não vale o tostão Mas eu tenho um jeito fofinho de ganhar Seu coração Perde o medo, bebê, perde o medo, bebê Vamos fazer beijinho de esquimó bem gostosinho Narizinho com narizinho, narizinho com narizinho Vamos fazer beijinho de esquimó bem gostosinho Perde o medo, bebê, perde o medo, bebê Vamos fazer beijinho de esquimó bem gostosinho Narizinho com narizinho, narizinho com narizinho Vamos fazer beijinho de esquimão bem gostosinho Isso é trauma, sintoma de quem se relacionou Com quem não presta, com quem não vale o custão Mas eu tenho um jeito fofinho de ganhar Seu coração Perde o medo, bebê, perde o medo, bebê Vamos fazer beijinho de esquimão bem gostosinho Narizinho com narizinho, narizinho com narizinho Vamos fazer beijinho de esquimão bem gostosinho Perde o medo, bebê, perde o medo, bebê Vamos fazer beijinho de esquimão bem gostosinho Narizinho com narizinho, narizinho com narizinho Vamos fazer beijinho de esquimã bem gostosinho Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca do som da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do xambu Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Na minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Na minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca do som da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do xambu Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Na minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Na minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora Quem sabe canta vai Essa gelada eu vou beber Na minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Na minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora Obrigado, meu bem Obrigado Cadê a mulherada solteira do Nara da Bíblia? E Maria Santina Ela era bem comportadinha Não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Chama! Você é do dia O seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Atenção! Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira mas agora superou Brasil! E Maria Santinha Virou Maria paradinha Com as amigas na rodinha Batendo na palma da mão Chama! E Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Vinhando longa e na boquinha Vinhando longa e na boquinha Descendo com capura não vai Desce! Chama! 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 E Maria Santinha Era bem comportadinha Não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia O seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Atenção! Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira Ficou solteira mas agora superou E Maria Santinha Virou Maria paradinha Com as amigas na rodinha Batendo na palma da mão Na palma da mão E Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Virando longa e na boquinha Agora desce vai Chão! 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 Safadão, mandou! Vai! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Quem gostou não gritou! Que história, hein, compadre? Na noite anterior Outra vez me negou, amor Foi você quem negou, amor De costas cê virou Na vontade cê me deixou Outra vez me negou, amor Procurou e achou Me flagrou Fazendo errado o que pra mim tá certo Lembra aí Quando a gente fez amor Diz então Que eu ajoelho E te peço perdão Lembrou não, né? Então não estressa E não xinga Quem me dá amor Toda vez que você me nega Amante não Respeita ela Respeita ela Minha namorada Reserva Ai, 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 ai A de mim se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namorada Minha namorada Reserva Ai, 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 ai Essa é a música do Rafael, né? Pode falar? Só fala dele, rapaz Procurou e achou Me flagrou Fazendo errado o que pra mim tá certo Lembra aí Lembra aí Quando a gente fez amor Diz então Que eu ajoelho E te peço perdão Lembrou não, né? Então não estressa E não xinga Quem me dá amor Toda vez que você me nega Amante não Respeita ela Minha namorada Reserva Ai, ai, ai A de mim se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namorada Reserva Ai, ai, ai Amante não Respeita ela Minha namorada Reserva, ia, ia Amante não Respeita ela Minha namorada reserva I, ia, ia Ai de mim se não fosse ela I, ia, ia Minha namorada reserva I, ia, ia Ai de mim se não fosse ela I, ia, ia Minha namorada reserva I, ia, ia Quem gostou pode fazer barulho aí que a gente gosta Vá! Minha namorada reserva Sempre estou Separated You and me Broken Made whole Broken Made whole A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL